Tá tudo errado A câmera não tem caixão Tá tudo errado Acho que agora foi Deixa o like Olá pessoal, eu sou a Lai E no vídeo de hoje nós vamos pintar com aquarela Eu sou apaixonada pelo estúdio Ghibli E por isso eu pensei em pintar uma cena do filme A Viagem de Shihiro Por sinal, como é que você fala o nome desse estúdio? Tem gente que fala Ghibli, tem gente que fala Ghibli Eu falo Ghibli Hoje eu vou usar a minha paleta da Faber Castell Mas também vou usar a paleta da Koi Vou começar com a cor 067 Para fazer a pele Eu sempre testo a cor em um pedaço de papel Antes de aplicar no desenho Para que dá ruim Para fazer essa bichetinha Eu misturei um pouco de vermelho com magenta Vou usar a cor verde da paleta da Faber Já que a paleta da Faber não é tão pigmentada como da Koi Para fazer esses detalhes da camiseta da Shihiro Um pouco de vermelho e magenta Para fazer a cor do short também Vou fazer uma mistura de preto com marrom Para poder fazer o cabelo da Shihiro Que nessa imagem está um pouco acusentado Tentei fazer essa parte mais escura aí Mas não prestou não Ficou feio Mas vou corrigir depois Um pouco de azul e preto Para poder fazer a sombra da camiseta Para a estátua Eu misturei um pouco de verde com azul Para poder fazer a base Não precisa pintar tão certinho É até interessante ter essas manchinhas assim de cor Mas é bom também pintar sempre na mesma direção Ou na vertical ou na horizontal Eu preferi pintar na vertical Com um pouco menos de água na cor verde Eu vou dando essas batidinhas Para conseguir dar a impressão de muslo Que está em cima da estátua Agora eu começo a respeitar a forma da estátua Para assim ela ter forma E volume também Eu também estou brincando com os tons de amarelo e de azul Eu estou fazendo tudo isso Enquanto a estátua está bem molhada Mas agora eu vou esperar um pouquinho Ela secar Para conseguir fazer as partes mais escuras Agora com o pincel mais rígido Eu vou fazer as partes mais marcadas da estátua Para assim eu conseguir definir um pouco mais a forma Nessa parte eu estou misturando o verde escuro Com um pouco de azul e preto Eu usei mais o preto Para poder fazer as sombras de contato Onde recebe menos luz E assim ficou o desenho Então é isso pessoal Obrigado por ter ficado até aqui Tchau